Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, né? Então olha, pra não perder tempo não, que nossos assuntos hoje são longos, eu já vou chamar o nosso time, tá bom? Vlade Viral e seus bochechos, vem pra cá Vlade Boa tarde Sônia Abrão, boa tarde a todos, olha só, vou falar uma coisa, a família que ganha unida, permanece unida Que bom, né? Esse é o segredo, entendeu? Tem que fazer assim Tá certo, já já você vai saber que família é essa, né? Que fatura unida, permanece unida, graças a Deus, não precisando disso, viu? Bomba atrás de bomba é com ele, Alessandro Lobianco, menina do Rio, vem pra cá Boa tarde Sônia, boa tarde a todo mundo de casa Sônia, a gente tem uma bomba que é muito inusitada, que faz qualquer coisa que a gente já viu É mesmo? Porque no meio dessa confusão de Larissa Manoela, a gente descobriu mais um racha familiar Nossa! E estão pedindo dessa vez DNA pra ver se desfazem o elo familiar Nossa, eu nunca vi isso É com outra família agora Outra família Meu Deus do céu, onde é que a gente vai parar? Mas você vai ficar sabendo disso tudo já e já, viu? E porque agora a gente tem foco na notícia com a Arontura, vem pra cá Boa tarde Sônia, boa tarde pra todo mundo Olha, hoje eu venho com uma confirmação Eu vou contar pra vocês que nos bastidores de um programa da TV Globo Realmente aconteceu o que a gente estava antecipando aqui E vai ter mudanças, Sônia Abrão Agora o negócio vai, a gente antecipou tudo aqui Olha, só rindo, gente, só rindo, é rir pra não chorar Porque, meu Deus do céu, não para Não para, é uma atrás da outra, mudança, 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 mudança Mas o novo nunca veio, a gente tá esperando aí A gente tá esperando aqui, viu? Bom, olha, daqui a pouquinho, nossa roda da fofoca, muito assunto hoje Se você pensa que a única encrenca em família é a da Larissa Manoela Tem outra pintando por aí e é pesado também Já já você fica sabendo os detalhes, tá certo? Daqui a pouquinho a gente contar tudo pra você Vamos lá pra nossa bancada e vamos começar a falar De um assunto que toma conta do Brasil Todo mundo aí, né? Uma corrente de orações por Fausto Silva Agora na fila do transplante Agora já tendo estado, né? Como prioridade, ou seja, ele vai pro começo da fila Porque o caso dele tá necessitando de cuidados urgentes E todo mundo aí aguardando quando é que vai chegar esse doador Quando é que ele vai poder fazer esse transplante A gente também fica aí apreensivo e muito pelo MC Marcinho Que tá respirando só por aparelhos Então também precisa de um transplante também de coração Então a gente fica São Paulo, Rio, Rio, São Paulo Pra ver aí como é que se resolve essa situação Dos dois, os quais a gente tá falando Porque o Brasil inteiro conhece Mas fora todos os nossos outros irmãos brasileiros Que estão em situação de transplante Não só de coração Mas como de outros órgãos também, né? Olha, Faustão está na primeira página dos jornais Corrente de solidariedade Essa é a primeira página do jornal O Extra Corrente de solidariedade Famosos como Zeca, Pagodinho e Angélica Usam as redes sociais pra desejar melhoras a Fausto Silva Apresentador está internado e na fila, né? Para transplante Então tá aqui, olha aqui Manchete, primeira página Olha o tamanho da foto do Faustão aqui Falando dessa corrente de solidariedade Que tá imensa Tá no Brasil inteiro De verdade Aqui também do jornal O Extra Após saúde do apresentador piorar Uma rede de apoio tomou conta da internet Antes da piora Fausto postou um vídeo nas redes Agradecendo o carinho recebido Que foi o vídeo da sexta-feira, né? Que desde o momento que foi postado Virou um assunto nacional realmente Nesse vídeo Ele falando Os que gostam de mim rezem por mim Imagina, o Brasil inteiro gosta de Faustão Tá todo mundo aí rezando Aqui deixa eu ver Folha de São Paulo Também fala do Faustão Olha, quadro de Faustão Pode ser prioridade na fila de transplante Já é Já é Hoje há 386 pessoas aguardando um coração A lista de espera atende critérios Como urgência do procedimento E Faustão agora já é prioridade Acho que o quadro dele é bastante delicado Aqui do estado de São Paulo A gente tem Aqui é do Globo Faustão entra para a fila única de transplante de coração Apresentador está internado no hospital Albert Einstein em São Paulo Para tratar um quadro de insuficiência cardíaca, né? E aqui sim é do jornal Estado de São Paulo Também ele é manchete Faustão entra em fila única na espera por coração E aqui diz No Brasil Espera por órgãos independente de o paciente ser da rede pública ou particular Entre critérios estão gravidade e local Exatamente isso que vem sendo falado desde ontem Porque começou aquela história Ah, poxa vida É famoso, vai pra frente da fila Ah, é rico, vem primeiro Não tem isso, gente É todo mundo igual no SUS O Faustão tem que esperar a vez dele Como todo mundo Muitos outros que estão aguardando antes Muitos outros que virão depois Não tem essa de Ah, vai ser privilegiado nessa história Não vai Não vai Se tivesse privilégio também duvido que ele estaria aceitando Mas é pra todo mundo Tanto que o presidente da associação de transplantes Já veio a público e veio esclarecer esse ponto Não existe diferença A vida de cada ser humano tem o mesmo valor Não tem privilégio pra ninguém E Faustão tá na fila É prioridade? É prioridade Por quê? Porque o caso dele é extremamente delicado Agora ele precisa urgente de um transplante Então vamos ver como é que a coisa anda aí Bom, vamos seguir daqui Nós vamos chamar o nosso repórter Jean Rios Direto do Hospital Albert Einstein em São Paulo Onde Faustão Silva está internado Hoje já completando 17 dias Se eu não me engano, não é? E na verdade ele já está na área de transplante Na área dos transplantados Ou os que precisam de um transplante de coração Vamos saber das últimas informações Boa tarde pra você Jean Oi Sônia, boa tarde pra você Pra nossa bancada E pra todo mundo que assiste o programa A Tarde é Sua A gente segue aqui Sônia Em frente o Albert Einstein A nossa equipe E equipe de diversos outros canais São 17 dias Que o apresentador Faustão está internado Mas agora oficial pelo último boletim É que realmente ele tem prioridade Muita gente questiona, Sônia Como você bem mencionou aí Mas o Faustão tem prioridade Porque o Faustão não Pra medicina, vidas são todas iguais Existe essa democracia No caso do Faustão É porque precisa de prioridade Pelo próprio transplante É o teor do próprio transplante Assim como 386 pessoas Como a Sônia bem informou Aguardam nessa mesma urgência Que o apresentador Faustão Aqui no hospital, Sônia Tudo que a gente tem acesso Toda imprensa É ao último boletim Informa exatamente o que vocês informaram Essa questão da prioridade A fila de espera Uma única informação Que de repente pode acrescentar Aí pra conversa na roda É que o novo coração Pode chegar em torno Uma estimativa Uma expectativa De três meses Isso por conta de uma série De fatores Principalmente a questão De compatibilidade A gente segue aqui, Sônia Apurando qualquer informação Na torcida Emanando boas vibrações Pra que a gente possa noticiar logo Esse transplante bem sucedido E a alta do maior comunicador do país Se Deus quiser em breve A qualquer momento, Sônia É só chamar Que a gente traz mais informações Tá aí, então Obrigada, viu, Jean Também qualquer coisa Qualquer nova informação Chama aqui a gente Que abrimos espaço pra você Valeu E é isso, né, gente Vamos aí, tá vendo No mínimo três meses Pra um coração Pra um doador aí Pro Fausto Silva Que agora já é prioridade Queria também Que o hospital no Rio de Janeiro Divulgasse mais um novo boletim Sobre o estado de saúde Do MC Marcinho Como eu falei pra vocês Ele tá respirando só por aparelhos No meio dessa questão Toda da doença Do estado delicado dele Vem o pedido de divórcio Da mulher Da Kelly Que diz que também Não tá bem de saúde Mas pelo amor de Deus Deve estar mil vezes melhor Do que ele A gente não quer julgar não Mas a gente fica chocado Num momento como esse A pessoa não pode ter Nenhum tipo de emoção Né Imagina levar um baque desse Espero que ele nem esteja Sabendo disso Tomara que não No momento Tomara que ele esteja Sendo poupado Desse tipo de coisa E a gente tá em oração Também Pelo nosso querido MC Marcinho Que a situação dele Tá bem delicada E já quase um mês Um pouco mais Um pouquinho mais Um pouquinho mais Ele deu uma melhoradinha Depois piorou muito A ponto de agora Só respirar Com a ajuda de aparelhos Realmente é lamentável Mas vamos ver Que os dois Consigam dar a volta por cima Consigam se recuperar Consigam fazer o transplante Que seja bem sucedido Pós-operatório também E que eles retomem as suas vidas É demorado É demorado Mas isso não impede Que a gente tenha esperança De que vá acontecer E se Deus quiser Vai acontecer Né, Flávia? Com certeza Estamos na torcida E esses dois casos, Sônia Trazem à tona E um debate Sobre a conscientização Da doação de órgãos Sim, sim É muito importante As pessoas entenderem também Como isso ocorre Porque muita gente Tá falando assim Ah, imagina Faustão tem dinheiro Ele vai passar na frente Ele já Não O SUS não leva em consideração Fama ou classe social Você entra numa fila Agora o que fez O Fausto Silva É elegível Pra ser um dos primeiros A ser operado É justamente o quadro clínico Do Faustão Sim Eles usam três Uma tabela Com três fatores Uma classificação De risco Uma classificação Um retransplante agudo Quando a pessoa precisa fazer Um novo transplante Já tendo sido submetido Quando a pessoa está usando Uma espécie de um coração artificial Sim Um coração mecânico A máquina E o terceiro caso Que é o do Faustão Que é o choque Que eles falam Choque cardiogênico E o que ocorre Com esse choque cardiogênico Ele diminui o coração O bombeamento do coração E isso afeta outros órgãos Como o rim do Faustão Porque está sendo submetido A hemodiálise Sim Então não tem preferência Por classe social Por fama O caso do Faustão É muito grave Ele está sendo medicado Para o coração trabalhar E ele também tem A questão do rim Que também está precisando De um suporte Então tem aí essa gravidade As pessoas entenderem E pararem de ficar Tentando filosofar É muito feio isso E olha O Vlad estava falando Da questão de doação De órgãos Que sempre É assim como doação De sangue também Precisa de campanha Senão as pessoas Nessa correria Nessa luta Pelo pão de cada dia Vão deixando de lado Esquece Vão atrás do sustento Apenas Apenas não É fundamental Mas Tem já uma campanha Que está rolando Na internet Nas redes sociais Eu estou mostrando Aqui para vocês O Instagram Da escritora Marta Medeiros Mas é porque Ela está postando Esse card aqui Que pode ser postado Por todo mundo E é Já avisei Meus familiares Eu quero ser doadora Ou doador de órgãos Caso você também queira Avise os seus Então é isso Precisa avisar A família sempre Avisar a família Que quer doação De órgãos E assim Esse é o A mensagem Que está sendo Veiculada na internet Em função Dessa situação Do Faustan Do MC Marcinho Também Para que as pessoas Realmente Aceitem Essa história Para elas mesmas Avisem suas famílias Morrer Doação De órgãos Porque realmente Vai salvar Muitas vidas Muitas vidas De verdade É muito importante A gente viu Que quando a Ludmilla Promoveu aquela campanha Da doação de sangue Lindo O ingresso atrelado É claro que assim É necessário Uma conscientização maior Sobre a doação de órgãos Porque ainda é um assunto Tabu Ninguém quer falar Da sua própria morte Sim E aí a gente vai colocando Tudo que envolve A nossa morte E solidariedade Um pouco de lado Um pouquinho de lado É verdade Eu estou me atendo Sônia As coisas boas Eu estava muito preocupado Ontem Sei que o quadro é grave Mas eu fiquei mais tranquilo Quando eu vi ontem A nossa especialista Que a gente levou para o ar Falando da possibilidade De recurso Que a medicina tem hoje Para segurar uma pessoa Até um transplante E agora o Jean Rio Traz essa notícia Que para mim É uma notícia maravilhosa Caramba De um ano Três meses Mais os recursos Que a doutora Thalita Colocou ali É agradecer a medicina Apostar na medicina E ter fé Que o Faustão Vai sair dessa Sem dúvida Tem alguns pontos Sônia Que é bacana Trocar com o público Acho que o Vlad Estava pontuando muito bem Essa questão Da doação do coração Nos Estados Unidos Isso também ganhou Grande repercussão A diferença lá É que você participa De um banco Onde você deixa declarado Que os seus órgãos Serão doados No Brasil Você deixa isso Mais atrelado A sua família A família Que acaba fazendo A sua vontade Ou não Exatamente Além dessa campanha Que você mostrou Muito bem Ontem a própria emissora Que o Faustão Trabalhou agora A Band Também iniciou uma campanha E está se espalhando Uma campanha Na nova atração Que substituiu O horário do Fausto Sim Então achei bacana Eu acho que é importante Esse aviso E para o Faustão Gente Essa situação Que fique bem claro Se ele passou Se ele passou na lista Se ele passou na lista De prioridade Ele é uma prioridade Agora É porque ele está tomando Uma medicação também Que faz com que o órgão dele O coração continue a bombar O sangue Sem a medicação Para Vai parar Então está mais do que claro O porquê Que ele é prioridade Nesse momento Sobre as histórias Que circularam Que ele poderia ir para os Estados Unidos E fazer essa cirurgia Não Não acontece isso E acho que nem caberia Ele fazer esse tipo de coisa agora Ele não está em um estado físico Clínico Que ele possa encarar Uma viagem longa Como essa Agora o fato dele Já está na ala De transplante Apesar de ter Esse prazo Essa previsão De três meses O fato dele já estar ali Significa que ele pode ser operado A qualquer momento Ou que está encaminhado Para isso Essa ala na verdade São todos os que necessitam De um transplante Mas já ficou em preparo Já fica ali Por conta de equipamentos De atendimento Urgentíssimo Então é uma ala reservada Para esses casos Que estão realmente Dependendo De um transplante De coração Agora Você falou ontem Da estreia Do programa No lugar do Fausto Melhor da noite E foi um momento Que acho que ficou Muito esclarecida Uma coisa que já rola Muito tempo De que o Zeca Camargo E o Fausto Silva Não se dão Tinham brigado Algum desentendimento Realmente houve Mas não a ponto De num momento Como esse Não haver a solidariedade Então foi muito bonito Ontem Quando o Zeca Camargo Também prestou de público O seu apoio Ao Fausto Silva Que vem recebendo Apoio do meio artístico Em peso De todas as emissoras Está uma coisa muito bonita Realmente Essa união Em torno Das orações Para que o Fausto Silva Possa encarar tudo isso Se recuperar E quem sabe Mais tarde Se ele ainda quiser Ele volta Para a televisão O João pegou A mão do pai Foi nessa aventura Porque foi uma aventura Sônia Fora da Globo Exatamente Deu tudo certo Deu tudo certo mesmo Quando der A gente mostra Despedida O Fausto super aplaudido No palco Foi muito emocionante Aquilo E o agradecimento Dele final Que também foi demais Bom Mas agora Roda a vinheta Tá aí Roda da fofoca Que já começa Com a história Que nós estamos falando Aqui desde o começo Do nosso programa Se vocês pensam Que a história Da Larissa No momento É a única briga Em família No caso Família No caso A filha Contra a mãe Tem outra Que vai Aliás Já está pintando Por aí Que o Alessandro Lobianco Vai contar em detalhes Para a gente Dessa vez É pai e filha Ou seja É tudo briga De primeiro grau De primeiro grau É uma coisa Muito pesada realmente Mas vamos saber Todos os detalhes Agora Menino do Rio É com você Vamos lá Vou explicar tudo Pessoal de casa Vou pedir por favor Pessoal me seguir Lá nas redes sociais Também TikTok Facebook Chegamos a 240 mil Na página do Facebook Parabéns Tem TikTok Tem Instagram Tem Youtube Tem muita coisa E se trabalha Trabalha mesmo Agora é o seguinte Gente Olha Saindo dessa história De Larissa Manoela Entra agora um conflito familiar Sônia Como você falou Entre um pai E uma filha E a coisa foi Para um lado Também Tão pesado Que esse pai Agora Está dizendo Que ele quer fazer Um DNA Porque ele diz Que a filha Se tornou Uma pessoa Tão diferente dele Da família Dos descendentes Da família Ele diz Que ela está Envergonhando O sobrenome Ele chega a fazer Ofensas Contra a filha E diz que o seguinte Eu Não é possível Que ela seja A minha filha Que isso aí Ele fala assim Dessa forma bem pesada Que isso seja A minha filha E eu quero um DNA Agora Para saber Se realmente Eu sou o pai Dessa filha Não é força de expressão Não? Olha só Parece que não Porque ele está Muito 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 indignado Ele gravou Ele participou ontem De uma entrevista No Youtube Depois levou esse vídeo Para as próprias Redes sociais Dele 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 E aí eu fiquei Até pensando Mas será que é o pai Mesmo? E aí eu entrei Contar Confirmei É o pai Mesmo E ele diz Que a filha Vem fazendo Uma sequência De atitudes Que vem piorando Que nunca A família Iria concordar Ele diz Que essa filha Já perdeu Ela Total Da parte dele Perdeu Elos Também Com a nova família Que ela poderia Ter formado Que ela está Sozinha Nessa história Nem tão sozinha Assim Mas ele mostra Que não existe Mais diálogo Entre ele E a filha Não quer mais saber Dela Inclusive chama A filha De palavras Assim Bem pejorativas Que eu acho Que a gente vai ter Que até botar Aquele recursozinho Do pi Alguns Exatamente E assim Nunca vi um pai Falar dessa forma Assim de uma filha Parece que a coisa Ali está Irreversível Ele está muito revoltado Está indignadíssimo Dizendo que ela Colocou na lama A história Da família Uma família Que ele diz Que veio lá de fora Imigrantes E que sempre foi Lebada E que de repente Essa filha agora Botou na lama Diz que a filha Não presta Meu Deus Fala com essas palavras Daí pra cima Daí pra cima Diz que a filha É uma vaga Por aí Tipo acabou Com a honra Da família Ela fez algo Muito grave Então essa pessoa Famosa E ele diz Que pra salvar A honra da família Ele quer até fazer Um DNA Porque ele diz Não é possível Que saiu de mim Vamos falar o nome Vamos falar A gente está falando Do Carlos O Carlos Ele cita o sobrenome De quem é O pessoal no vídeo Já vai saber Na hora Vendo ou assistindo Esse vídeo A gente vai colocar O pai agora É isso? Então vamos colocar O vídeo Vamos lá E vocês ficam sabendo Grava esse vídeo Eu quero que andem Nos quatro cantos Do Brasil A Andressa Uraque Fazendo A família Uraque Se envergonhar Pequena família No Brasil Aonde As descendências Vieram da Alemanha Que são meus avós Veja Veja o que essa menina Está fazendo Usando o sobrenome Do Uraque Veja que essa menina Se produziu Com mentira Hoje ela é O que ela é Uma Sem valor Que vem botando Dia a dia A sua fuça Em todos Meios De canal De imprensa Para se produzir Tudo por dinheiro Perdeu a família Perdeu o seu filho Ela não passa De uma vulgar Aonde eu peço DDA Até de agora Que eu não acredito Que eu venho Colocar Uma filha no mundo Para envergonhar A família Pesadíssima Pesadíssima Meu Deus Como é que ele chama Carlos Uraque Carlos Uraque Então assim Muita gente até pensava Também que talvez Uraque pudesse ser Um nome artístico Alguma coisa Não é É o da família mesmo É o sobrenome dela E ele está muito chateado Porque ele só vê O sobrenome da família Ele está revoltado Ele está revoltado Porque quando ele vê O possuído Gente Quando ele vê Alguma manchete Relacionada ao nome Uraque É sempre uma coisa Muito negativa Então assim Ele está muito chateado Porque isso já pegou O pessoal comenta Certamente A gente vê Que já estão indo Em cima dele Essa coisa toda E ele está muito indignado Essa história Sônia Do DNA A gente não sabe Até que ponto Ele vai levar isso Adiante Eu acho difícil Eu acho uma força De expressão É me pareceu Mais assim Ela mudou tanto Mais tanto Mais tanto Que ele não reconhece A própria filha Ele está tão revoltado Que ele fala Eu quero exame de DNA Porque ele não acredita Que possa ser filha dele Uma mulher fazendo Tudo isso Que ela vem fazendo Detalhe A Uraque Essa volta dela Para a vida De only fãs De casas De entretenimento adulto Essa coisa toda Ela ultrapassou os limites Muito O tipo de exposição Que ela resolveu fazer E se fosse ela sozinha É uma coisa Mas a história Do filho estar junto Eu acho Porque nesses anos todos De Andressa E toda a saga Da Andressa Toda a história dela De garota de programa A evangélica A depois Abandonar a religião Depois tentar O meio termo Depois abrir um salão De cabeleireira Depois passar A fazer canal No Youtube Ela veio numa trajetória Onde parece Que ela foi se perdendo Mas ok Ela está Ela na dela Se ela gosta Desse tipo de trabalho Que é considerado Por muitos mesmo Uma profissão Segue nessa Eu falei inclusive Aqui no nosso programa Que tem gente que gosta Que está afim De fazer isso Vai fazer isso Na vida Cada um faz Da sua vida O que quer Mas pegou Em todo mundo No geral Essa história De ela colocar O filho mais velho No meio da história Colocar o Arthur No meio da história E ele aderir Da maneira como ele aderiu Ele usa até o mesmo Linguajar da mãe Se usa Não é? O diálogo Entre eles Os diálogos São uma coisa Que eu considero Escandalosa Na verdade Assim É muito pesado Você não imagina Um filho e uma mãe Tendo aquele tipo De diálogo E ainda mais em público Pelas redes sociais É assustador Eu acho doentio Na verdade É doentio Imagina um avô Assistindo Eu acho que é um antepeda Caramba É uma coisa de família Mesmo que isso está crescendo Tem uma filha filmando Minha filha Exatamente Não consegue conceber Um negócio desse Se a gente não consegue Que dirá o avô Eu já não conseguia Compreender o fato Da Andressa ter um filho Que praticamente Tem um pouco mais de um ano E ela já viver Essa vida tão livre Longe dessa criança A gente não vê Ela se lamentar Ela perdeu a guarda Perdeu a guarda Ele fala disso Ela perdeu até o filho Você não vê ela se lamentar Nas redes sociais Você não vê uma Andressa Que entra lá Claro Só ela sabe A questão de ser mãe Do que ela sente Mas você não vê isso publicamente Ela fala Eu sofro com a ausência Não E ela não se poupou Para evitar a perda Do bebê Da guarda Só acho que ele Chama a Uraq Acaba com ela Briga Faz o que for Não precisava também Virar público Ou se expor Desta maneira Dá até para entender O choque dele Inclusive Pela geração Da qual ele é Mas assim Falar isso Ele participou De um podcast Foi uma entrevista Dada para o canal Da Rosane Moro Que é uma moça Que fez essa entrevista Ontem com ele E aí terminou a entrevista Ele já pegou E publicou Essa fala No Instagram dele Então Eu não sei Eu só não consegui ver direitinho Sônia Como está a relação Da Andressa Com a mãe Porque parece que Tinha dado uma zedada Também com esse caminho dela E por isso É Mas por isso que Teve mais essa coisa Com o filho agora Entendi Porque parece que também Não está indo para um caminho Mas isso eu não confirmei É a sensação que eu tive Ao longo da apuração Agora eu fiquei curioso também Sônia No meio disso Para saber do leão Como é que está o leãozinho Porque já tem tempo Já tem mais de um ano Filinho Sim Como é que está A Andressa está visitando Não está É Ele tem conhecimento Da mãe Tem conhecimento Porque se eu não me engano Está com um ano e seis meses Já Um aninho e seis meses Passou rápido Um ano e seis meses Fiquei na dúvida Muito pequenininho Nesses últimos meses A gente também não vê A Andressa citar mais O leão Falar mais nada Ela não fala mais Do pequenininho Ela não fala mais Então eu acabei entrando Em contato com o Tiago Para saber O Tiago hoje Ele mora em Arroio do Meio Que é perto de Lagiado Tiago é o pai O ex-marido O ex-marido Que é o pai do Leão O filhinho E aí o Tiago me confirmou O Leão está fazendo Um aninho e seis meses Agora Eu até vi uns vídeos Está muito bonitinho Está muito lindo Meu Deus E ele falou o seguinte Olha o Leão está tudo bem A gente mora aqui A 120 quilômetros De Porto Alegre Eu já matriculei ele Na creche Na escolinha Já levo e busco E também já estou tendo Uma atividade de pai e filho Porque entramos juntos Na natação Até me mandou as fotos O vídeo É muito bonitinho A vidinha dele está estruturada Está toda estruturada Falou que está feliz É uma criança muito alegre Muito brincalhona E muito inteligente agora Que está na natação No colégio Está desenvolvendo E o que ele falou Ela está tendo As melhores referências E aí ele mesmo fez questão De gravar um vídeo Aqui falando para a gente Como está o Leão hoje Tem esse vídeo aí Marmita Para a gente colocar já Então vamos lá Vamos ver É o Tiago Lopes O pai do filhinho Do caçulinha Da André Surac Vamos ver Boa tarde Sônia Boa tarde Hoje eu vim falar um pouco Da relação Pai e filho Eu sou grato Por poder estar presente Na vida do meu filho Diariamente Hoje o Leão É a minha prioridade Ele está Em um ambiente adequado Em uma casa Saudável Em paz Eu tenho a oportunidade De estar presente Em todos os aspectos Da vida dele Desde levar E buscar na escola Participar das reuniões Dos pais Entrar na piscina Nas aulas de natação dele Hoje ele é É a minha prioridade É a minha prioridade total É uma criança Muito feliz O Leão E eu sou um pai Muito feliz também Por estar presente Na vida dele E sempre me perguntam O que é ser pai Eu falo Ser pai É negar-se com satisfação Em prol Do filho Tá aí Então vocês ouviram Tiago Vai falando Que bom Que o menino Está podendo Ter uma vidinha Em paz Estruturada Parece que tem uma rotina Bem saudável Já começou a socialização Lá na creche E quem sabe Conforme ele for crescendo E quem sabe A Andressa Vá se acalmando Vá se cuidando E consiga estabilizar E ter uma vida Que permita Que ela possa se aproximar Novamente do filho Pelo menos Ter uma convivência Que seja aquela De guarda compartilhada De ver pelo menos Uma vez por semana Uma vez por mês Mas de alguma forma Ele conviver Com a mãezinha dele também Seria o ideal Nessa história Mas aí não depende Do Tiago Apenas Não depende De ninguém mais A não ser ela mesma Que resolva Se ela quer ou não quer Esse tipo de coisa Ser uma mãe Conhecida Pelo próprio filho Que tem um certo nível Pelo menos De convivência com ele Ou deixar o bebê Para lá Levando a vidinha dele mesmo E crescendo Sem a presença da mãe Porque se for também Para fazer com ele Levar para os lugares Que ela está levando O Arthur Também não vale Deixa Melhor abrir mão mesmo Muito triste Essa história Da Andressa Nossa muito triste Estou chocada Porque eu sempre falo Para o juiz Tirar a guarda De um filho De uma mãe É porque você Deu muitos indícios De que não tem capacidade Para educá-lo Então é lamentável Essa situação O pai fica com a guarda Da criança O juiz sempre leva Em consideração O lado materno Não levou esse caso Pois é Vamos separar Filho de mãe Depois ela começou A exagerar A gente falando Andressa Olha Estava rolando O processo Vai perder Vai perder Para Não parou Muito pelo contrário Não teve freio Em cada baixo Pelo contrário Falou depois Quanto mais falam Mais meu bumbum cresce Ela falou isso mesmo Ela gosta da mídia A Andressa já admitiu Que gosta muito De mentir Então a gente não sabe Em quais situações Ela está ou não Falando a verdade Mas não convenceu A justiça Agora Eu entendo O pai dela O senhor Carlos Eu também Só acho que não precisava Pensando O meu neto filmando A minha filha na cama Gente Espera aí Se ela quiser fazer O trabalho dela Não tem problema Não estou condenando A prática O trabalho dela A filmagem Faz o que bem entender Agora assim Parece que faz com prazer Olha eu estou pelada Nua transando E meu filho está me filmando É uma coisa tão estranha É uma coisa que não dá Para entender É uma coisa que não dá Para conceber Nós já vimos aqui Nesse programa Muitos pedidos de pais Querendo conhecer os filhos E de filhos Querendo conhecer os pais Neste caso Que um pai quer deserdar a filha Eu não me recordo de outro Mas é que o copo Quer cortar o laço Qualquer tipo de laço Não eu acho que ele entrou em choque Acho que ele entrou em choque O copo do pai Porque o pai da Andressa Urach Ele está tendo uma reação Claro por ser pai É outra reação É um pouco mais forte Mas ele está tendo uma reação Que boa parte do Brasil teve E tem em relação a Andressa Urach As pessoas que torceram por ela Quando ela foi para uma religião Quando ela começou a se enquadrar E ir para um caminho As pessoas que torceram por ela Ficaram tão chocadas E ficam num nível de choque Que a gente queria ver Uma reação da Andressa Urach Não para ela sair da plataforma adulta Tem muita gente que ganha dinheiro Dessa maneira Mas voltar para a vida Que ela mesma faz questão De dizer que gosta E que faz Eu acho que é isso Que causa o choque Nas pessoas Todo mundo que torceu por ela Todo mundo que torcia Para ela continuar Numa vida independente De religião Numa vida mais enquadrada Direita Mas eu acho que A coisa pegou E ficou aguda mesmo Qual a história do filho Do filho Ela voltou pior Ela voltou pior Do que a primeira fase Uma coisa que eu senti Quando ele inicia o vídeo Que ele fala assim Eu quero que esse vídeo Vá para os quatro cantos do Brasil Eu acho que não sei Eu acho que ele sentiu Uma necessidade De querer falar publicamente Eu não estou de acordo com isso Eu acho que foi assim Eu não sou assim Essa não é a minha família Eu não concordo Eu não concordo Eu acho que as pessoas Se questionam Por que a família Estava em silêncio Até aqui Muita gente estava se questionando Cadê a mãe da Uraq Cadê o pai Cadê o pessoal Porque a diferença Que o Vlad falou agora Ela voltou muito pior A diferença, Vlad É que ela tem Muito mais ferramentas agora Ela está muito mais famosa Coincidente Com muito mais seguidores Com isso que ela tem na mão E agora com um filho pequeno Além do filho maior de idade Que ela já tinha Então essa é a diferença agora Vamos aguardar Os próximos capítulos De mais uma novela De briga em família Dessa vez com Andressa Uraq Com Carlos Uraq O pai dela Mas agora A gente vai girar a nossa roda Nós temos outra bomba Com Lobianco Olha, Sônia E essa é uma bomba mesmo Que caminhou Para uma coisa Que ficou estranha Nos bastidores Estranho em que sentido Você fala uma coisinha Eu entendi o que você falou Mas aquilo fica me incomodando Um tempo Tá É o que está acontecendo agora Entre o Marcos Mignon E a Globo Deu uma arranhadinha aí Da forma Sério? Como eles foram conversar O que acontece? A gente falou aqui há um tempinho Que a Globo estava projetando Uma mudança muito agressiva Com o programa do Marcos Mignon Caldeirão com o Mignon A partir agora de setembro Sim Que o programa completa dois anos Sim Pois bem Chamaram o Mignon Para uma conversa Na direção da Globo E falaram o seguinte Para ele Nós vamos suspender O investimento de cenário Ixi Aquela nova vinheta Minho A gente só vai deixar aqui As mudanças Novos quadros Até dezembro Que você ainda pode projetar Por quê? Eles acham que o programa Não está decolando Com as mudanças Que já foram feitas Que eles apostavam Que iriam mudar Eles conversaram com o Mignon Que falaram que O ponto alto hoje É o quadro do Lúcio Mauro Filho Só que parece Que são dois programas Parece que ficou uma coisa Um pouco bagunçada Que tem uma hora Que um programa Começa dentro do outro E eles pediram Para acertar isso Além disso Falaram o seguinte Identificaram Que o programa Está perdendo O público jovem Esse público adolescente Não está ficando No programa E que tem um público Mais infantilizado Sintonizando Nessa audiência Que eles estão ganhando Um público mais infantil E perdendo O público mais adolescente E aí foram conversar Com o Mignon Que a pegada do programa Estaria muito infantil Que ele está muito caricato Essa questão de meinha Sandalinha Tá, tá, tá Essa coisa O visual O visual O visual E aí parece O que minha fonte passou É que o Mignon Teria falado o seguinte Para a Globo Olha, mas Aí já é um pouco complicado Porque eu também Como fazer diferente Porque eu sempre Apresentei programa Dessa pegada Com essa característica Desde que eu comecei Sim E a Globo Pegou porque a Globo Deu uma resposta Para o Mignon Me falaram Que ele ficou um pouco Incomodado Que foi a seguinte Não, você sempre fez Programas assim Desde que você começou Mas quantos anos Você tinha Quando você começou Porque agora Você está com 50 anos Ele tinha 20 Quando ele começou A mais Isso pegou E aí o Mignon Me falaram que na hora O Mignon ficou sem saber Como responder E sem saber Como solucionar O que a Globo quer Que é a característica É a pegada dele E a Globo teria falado A gente queria um Mignon Mais com a roupagem Que estava no Criança Esperança Um pouco Aquele Mignon brincalhão Da juventude O Mignon do começo Do Caldeirão Era ele Um pouco mais sóbrio Digamos assim Aquele Mignon Que veio da fazenda Que a gente queria Sabe E aí Falaram então Que suspenderam Só que aí vem a bomba O Mignon já está O Mignon não está sabendo disso Assim que terminou A conversa com o Mignon Desculpem Mignon Assim que terminou A conversa com o Mignon A Globo fez uma conversa Só com a direção E eles definiram o que Se o Caldeirão não pegar Até dezembro Ano que vem O Caldeirão sai do ar Eles vão tirar o Caldeirão Com o Mignon O Caldeirão com o Hulk Ficou 20 anos 22 anos no ar Eles estão muito preocupados Com o sábado Como é que vai ficar só dois Com o Mignon E aí eu até perguntei Mas não seria o caso Talvez se o programa Não pegar Reforçar Com uma atração anterior Esticar O entretenimento Do sábado Eles falaram Não Seria o caso Mesmo de tirar Isso já foi definido Se o programa Não emplacar Vamos tirar o Caldeirão Isso me parece Coisa de quem já quer Mexer com uma peça Para colocar outra preferida Outra no lugar Tem boi na linha aí Isso tem boi na linha Porque é muito precipitado Né Sônia Demais Mesmo porque As mudanças no programa Foi o que prejudicou O programa A gente está falando Há um tempo O Caldeirão precisa repaginar O Caldeirão precisa repaginar Mas não é o Mignon Que precisa ser repaginado É o programa É o conteúdo Ele sempre foi assim E sempre agradou assim Então qual é agora E cobrar a idade Seja para mais Seja para menos A postura Tem nada a ver Ah você não pode ser assim Porque agora você tem 50 anos Gente Isso não é argumento Isso não é argumento Agora Eles trocaram E vai voltar Aquele quadro De um artista Com a família E a disputa Como é que chamava esse quadro Eu não me lembro agora Mas então Esse era um quadro Que já era sucesso com o Hulk Que continuou sucesso com o Mignon Ele até acrescentou uma carga A mais de humor De agitação De brincadeira Usou muito desse quadro Do ar Eles mexeram no sobe o som Tiraram também do ar Como é que é? Sabe? Foram mexendo nos quadros principais Colocando outras coisas Que não agradaram tanto Eu tenho um Tem aquele júri que é legal Mas não superou O que era o sobe o som original Então eles fizeram as mudanças erradas Agora vem cobrar isso do Mignon É porque eles querem um bode expiatório Gente No meu entender Não tem outra coisa Sabe? O Mignon está aí também E não é essa questão Acaba o Caldeirão Não Ele sabe que ele vai para um reality show Ele vai para o BBB Daqui um tempo Depois que o Tadeu Já estiver emplacado Com o talk show dele Com a nova atração Que ele vai ter para ser o dono Para chamar de seu Isso é uma movimentação Para tirar o cara do horário Porque eles querem colocar outra pessoa Só pode ser Eu não consigo entender de outra maneira O programa estava ficando chato Precisa repaginar Tudo isso a gente falou Existe agora com ele Você não vai tirar Então não está bom o programa Vão tirar o apresentador Se fosse assim A Ivete Sangalo Não estava mais no pipoca Nem o pipoca mais existia Muito precipitado Eu estou um pouco chocado Com essa notícia Sônia Porque o Caldeirão Tem uma marca de mais de 20 anos Quando o Hulk saiu Eles quiseram permanecer lá Com o termo Caldeirão Com a marca Sim Precipitado Se você fizer análise de audiência Do horário das concorrentes Você vê que ele não está sendo ameaçado Para perder a liderança Não está Que a Globo sempre coloca esse critério Somos líderes e não queremos perder Não dá para ganhar sempre né Globo Você sabe que às vezes acontece né Mas Dá bem Eu acho precipitado É Cels E acho muito ruim Porque aquela história Você dá liberdade para o cara E deram liberdade para o Mion Vestir a sandália dele Vestir o tênis Vestir da roupa que ele queria Eu também não gosto Não Também não gosto Mas os jovens usam Mas eu acho um pavor Você apresentar um programa de meia chinelo Mas com tênis de 80 mil em casa Mas Você concorda que de repente Não é o visual do apresentador Que faz ou não o sucesso Ah mas eu olho para aquela meia coxilhela Eu troco de canal Ou Vlad Mas liberaram a meia Não Ele tem uma figurinista Que ela fala que atende aos desejos do Mion Ela atende a identidade do Mion Só que eu acho o seguinte Esse formato desse caldeirão já esgotou E as pessoas não estão gostando do Marcos Mion Nesta nova fase Por quê? Ele não é tão divertido e irreverente Como ele era no Legendários na Record TV Ah sim Ele está se policiando muito Ele não se deixa se permitir Justamente talvez por essa pressão Então aí não fica bom entrar em algum acordo O Mion está fazendo aquilo que a gente achava que ele não faria O que que é? Quando ele chegou na Globo Aquela coisa de mostrar o crachá Estou feliz da vida Legal Mas aí ele está entrando no quadrinho da Globo Aquele quadrado Ele está ficando um global E aí a Globo se queixa E aí a Globo está se queixando Porque ele perde a espontaneidade Mas ele está fazendo aquilo que a gente achava que ele não faria Virando um global e entrando no quadradinho Eu acho que é um grande profissional Acho uma pena se for verdade isso E acho muito ruim jogar todo esse peso em cima dele Agora concordo O programa está chato E o público tem reclamado também Você não falou se acha precipitado não tirar o caldeirão do ar Tirar o caldeirão Mas assim Olha o programa até agora já perdeu o eixo Eu acho que o formato não está muito bom E o Mion também se policiando muito Aí acaba A soma de vários fatores Acaba deixando o programa em questão aí Você acha que seria melhor tirar do ar? Eu não sei se tirar, mas talvez reformular Reformular com certeza Criar novos quadros Criar no caldeirão Ou então acabar esse caldeirão E faz um programa do zero Um programa dele Porque muita coisa do que está acontecendo Tanto no caldeirão Quanto no pipoca É aquilo que o Lobianco adiantou De copiar o SBT Então pra que vai copiar o SBT Se eu tenho o SBT lá de graça Eu não vou assistir a cópia Eu quero assistir o original E talvez a Globo não tenha conseguido justamente se posicionar Nos sábados à tarde e nos domingos na hora do almoço A Globo já colocou Família Paraíso que é um horror Já colocou um monte de coisa lá Aquele lá da Paola que ia ser a grande sacada com o Leandro Rassou E eles perdem pro Portion de outra temporada E a mãe cozinha melhor que o Sul É, é Eles perderam a mão Eu perguntei, Sônia Só pra adicionar isso Eu perguntei pra minha fonte o seguinte Mas o que vocês fariam com o Mion? Tirando o caldeirão do ar É a pergunta que não acabou Eles me falaram o seguinte A gente nem tá pensando nisso A gente só tá discutindo a questão do produto caldeirão Mas ele até me adiantou Não vão exilar ele lá Não, não, ele falou Inclusive o contrato do Mion Tá pra vencer agora nesse final de semestre Mas já chegou na... Aí já começa, né? Mas segundo, essa minha fonte já chegou lá na direção de contratos Um pedido pra rever já a renovação do Mion Com ajuste considerável Então assim, eu tô sentindo que tem uma coisa assim Talvez uma última edição com o Tadeu Tadeu em placa, o talk show Mion já não vai tá mais com o caldeirão Já vão ter de repente colocado uma Sabrina ali aos sábados Sim, eu tô sentindo um caminho de reality por Mion Eles querem uma vaga aí que provavelmente possa ser mesmo da Sabrina E corta esse cabelo que tá sem corte Ele adora esse cabelo sordo Mion, boa sorte aí Que as mudanças sejam feitas Que venham pro bem E se você tiver que sair, que seja pro BBB Ah, com certeza Realmente vai ser show como ele já era em a fazenda No BBB, então vai ser muito melhor, né? Bom, vamos agora de Arontura Foco na notícia Vamos lá, Sônia Agora eu vou trazer detalhes de uma notícia que a gente começou a contar E que ganha agora reforço nessa história Mas antes disso, vai lá no meu Instagram Arroba Arontura Tem um vídeo bombástico lá agora Você vai ver a história de uma famosa Que trouxe uma notícia muito importante da saúde dela Vai lá no meu Instagram, tá? Olha, Sônia Na semana passada A gente falou aqui da repercussão Da entrevista da Larissa no Fantástico A gente falou do Fantástico Fazendo uma análise De como eles tinham que mudar o editorial deles Das críticas que eles têm recebido Por ter virado um programa policial Na noite de domingo Quando domingo a gente quer relaxar A gente quer ver uma entrevista Enfim, e aí pesou toda a história De que o Fantástico vê o Domingo Espetacular crescendo Com entretenimento e apostando no mundo das celebridades A minha fonte trouxe todos esses detalhes na semana passada E nessa semana veio o reforço A edição que foi ao ar neste final de semana do Fantástico Provou por A mais B Que a linha editorial da atração Já vai pra esse lado mais de celebridades Vai tirando o policial Vai tirando o policial Alguns destaques neste final de semana Chamaram a atenção, né? O repórter, o Maurício Que eles mostraram O Bruce Lee O Bruce Lee Que eu pronunciei errado Que ele também mostraram Que ele estava desaparecido Há algum tempo da TV Por conta lá da doença Que ele desenvolveu Perdeu boa parte da memória Toda a memória E aí esse foi um ponto alto O que eles avaliaram, Sônia? A Jojo também Teve a Jojo Toddinho Que também teve a entrevista Com a Renata Ceribelli Nesse final de semana Foi muito bem No Domingo Espetacular No principal concorrente A entrevista com o Renato Aragão A homenagem Foi muito legal O encontro dele com o Dedé Nossa, foi lindo Aquilo foi um pico de audiência Pro Domingo Espetacular Que se aproximou muito do Fantástico Então, na reunião que houve Logo após o Fantástico Na segunda-feira ontem Eles colocaram na mesa Eles falaram Olha, esse é o caminho O caminho é a gente continuar Abordando essa questão Do mundo das celebridades Do show da vida Mas não no âmbito Da fofoca Eles não estão conseguindo Fazer muito bem isso Aí a gente lembra Desse programa, né? Da Angélica Que vai ter a versão compacta No Fantástico Dela entrevistando Grandes celebridades Tá vendo? É, então Então vai provando, gente Que o show da vida Tem uma pressão Eu trouxe na semana passada Que tem uma queda De audiência gradativa Ano a ano Eles querem reverter isso Sim E querem também Atender mais o pedido Do público anunciante Dos anunciantes O Renato Aragão Lá na Record Porque, assim O Renato Aragão Passou a vida Na TV Globo Não foi pro Criança e Esperança Foi homenageado na Record E foi o pico de audiência Lá na emissora Então, você viu como lição O Domingo Espetacular de olho Soube aproveitar muito bem Muito bem Os protestos do público Primeira parte da entrevista Com a Larissa Que boa parte do público Ligou a televisão Exatamente no momento Da entrevista E desligou depois O que isso significa? Que o público Não queria ver o conteúdo Pesado que o Fantástico Tem apresentado Então o público Viu aquela entrevista Desligou E não é isso Que eles querem Eles querem um público Que permaneça ali Durante toda a revista eletrônica E a troca de apresentação Eu bato nessa tecla Ano que vem Tem mudança Tem mudança No comando do Fantástico E talvez Essa mudança De apresentadores Do Fantástico Possa trazer um pouco mais Essa linha editorial De celebridades Pode ter surpresa Na apresentação Do Fantástico Ano que vem Já 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 não Vão o ano que vem Vocês vão Mas é já já Tá passando tão rápido O pessoal Tá até brincando Agosto nunca passou Tão rápido Na história da humanidade Vai acabar Assim fez muito estrago Muito estrago Olha Só uma coisa Antes de chamar Buxi Já já Vocês têm Boa tarde Tão querido Que vocês esperam Mas só falar uma coisa Voltando a história Do Mion Que o Ali Tava aqui falando Que é o seguinte Eu nunca vi O Lúcio Mauro Filho Brilhar tanto Quanto ele brilha No Caldeirão Eu acho que ele A grande atração Do Caldeirão É o Lúcio Mauro Como músico Cantor O que ele canta Vamos dar um tapete vermelho Pro Lúcio Mauro Filho Sim Porque olha Ele é o sucesso Do Sobe o Som Eles batem um bolão Eles batem um bolão Eles são super amigos Ele e o Mion Quer dizer Eu acho que Se tem um ponto forte Fortíssimo No Caldeirão Fora o Mion É o Lúcio Mauro Filho Eu não sei não Se não deveriam dar Um programa Para ele de sábado Também Sabe Porque ele ia segurar Muito bem Ele é humorista Ele é ator Ele é cantor Ele é músico Ele é um artista completo Ele é versátil Ele é multi Multi Lúcio Então parabéns Que a Globo Falou com o Mion Que quando entra o momento Do Lúcio Mauro Parece que é um novo programa Começando dentro de um outro Então Mas o Lúcio Mauro Merecia ser dono de uma atração Os sábados também Eu sei lá que dia que vocês quiserem Mas ele merecia um espaço dele Porque ele tem muita coisa Para oferecer E a Globo está nesse investimento Em relação a atração musicais Exatamente Eles fizeram no Domingão Com o Rafa Portugal É uma caríssima total Rafa Portugal no Domingão E o Luciano Tentam fazer uma coisa parecida Do Mion Mas essa liga do Mion Com o Lúcio Mauro Mas o Lúcio Mauro Está imbatível Bom Agora sim Buxi Show Vamos lá Boa tarde grupo Boa tarde grupo Muito obrigado Por você ter respondido Tem gente que responde Esse é o Boa Tarde Mais famoso do Brasil Quem diria Quero agradecer a todos Pelo carinho Inclusive se quiser fazer parte Do nosso grupo Se inscreva Arroba Obochicho No Youtube E Obochicho Lá no Tik Tok Muito legal Também tem o Instagram E o Twitter Aí para você Entra lá A gente conversa Bate o papo Ah tem um vídeo novo lá Coloquei um vídeo novo Tanto no Youtube Quanto no Tik Tok Para você conferir lá Com calma Maravilha Por falar em vídeo Você sabe Que essa história De dancinhas Sabe Os famosos dançando A pessoa aprende a coreografia Tá vira aquela coisa Tá ali coisa Você sabe Que uma mãe Não aprendeu a coreografia Do próprio filho Viu Aí falou Por favor Vamos gravar um vídeo Que eu quero Que você me ensine A dançar a sua musiquinha Que graça Aí dançaram Estamos falando de quem Zé Felipe E Virgínia Ah meu Deus E Poliana Não A Virgínia que elogiou Agora Tá todo mundo comentando Essa é a Poliana É a poliana É a poliana Ela é linda Ela é linda Você sabe que eu vi Um dia desses stories Eu tô achando que ela fez alguma coisa no rosto Ela faz alguns procedimentos Vlade Ela faz Então ela retocou esses dias Olha lá Como que é a musiquinha Que graça A poliana se cuida muito Gente Muito mesmo Ela aposta Mas essa é aquela do Sentra A música nova dele Deixa eu ver É que Zé Felipe tem música nova De quem vem quem zinha É Quem vem quem zinha Só você a briga com ele Que ele lança um rap Se você quiser Mas o pessoal tá nem aí pra música É Não O corpo da Poliana Tá indigno Não ouvi nada da música Só tô vendo o corpo da Poliana É É É o que é mãe do menino É Heterismo Eu achei que era Virginia Heterismo Heterismo É É É A nossa É assim Tudo Tudo é Heterismo Tudo é Heterismo Eu vou continuar falando Que ela não parece mãe Do Zé Felipe Não Mas ela tomou conta do vídeo Tomou conta do vídeo Imagina E o que o pessoal reclama Que o Zé Felipe dança As próprias danças As coreografias dele O horror Sem vontade Sônia O pessoal desce a lenha no menino Mas o Zé Felipe Ele não sabe dançar Ele não sabe dançar Só tem que respirar É verdade Mas o negócio gira Ele não tem vontade E ganha milhões É impossível o negócio dele Olha lá gente Aqui é o Leonardo Ah caramba O Leonardo Põe o Leonardo pra dançar Tá bem né Leonardo Muita gente Estranhou Mas assim Eu tenho a minha opinião A respeito desse assunto A gente tá falando De Poliana Tá falando do Zé Felipe Temos que falar também Temos que falar também Da Virgínia Que foi eleita Como embaixadora Da AACD Embaixadora do Teleton Verdade Então agora A partir de agora Ela entra numa causa social Que é muito importante Sim Que há anos O Silvio Santos faz aqui no Brasil Em prol da AACD Que é sempre Ou subir um prédio Pra uma nova unidade De atendimento Sim Ou ajudar com a renda Desses prédios também Porque eles tem Ali um serviço gratuito Pra crianças Adultos E adolescentes E aí Sônia O pessoal começou a reclamar Eu falei Gente Peraí Vamos lembrar de uma coisa A Hebe foi madrinha do Teleton Sim Continua sendo madrinha De honra do Teleton Sim O Daniel também Padrinha do Teleton Sim Eliana é madrinha A Maísa Silva É embaixadora digital Do Teleton Ela cuida dessa parte Das redes sociais E agora Elegeram A Virgínia Justamente como Embaixadora do Teleton O que ela vai fazer Gente Ela tem milhões Se ela ganha milhões Com aquela base O que dirá Que ela não vai arrecadar Para o Teleton Ela tem Mais de 20 milhões De seguidores Se pagar quase 400 mil Para almoçar com ela Imagina que não vão pagar Dela fazendo um apelo Para as doações Ela fez um faturamento De 22 milhões de reais Numa live De pouco mais de 12 horas Se ela fez isso vendendo Não importa gente Se você gosta dela ou não O que importa É a força que ela tem Para ajudar Nessa causa Foi importante Exatamente Para mim é esquisito A Virgínia Embaixadora Sempre polêmica Mas se você for pensar Nesse lado digital Na força Na potência Que é Imagina Um real Por seguidor Dela Daria já 22 milhões Para o Teleton De cara Então seria muito fácil Chegar a meta Fora que a família deles Virou a família Kardashian Do Brasil Porque tem a Poliana Que é famosa Tem o Zé Felipe Tem o Leonardo Se eles levarem Todas essas personalidades No palco do Teleton Vai explodir Então vamos pensar Por esse lado De como eles podem contribuir E dar o maior apoio Claro Porque realmente Merece Olha não tem troféu Imprensa esse ano Mas Teleton tem E assim em outubro Antecipado Já voltou para novembro Novamente Já está marcado No início de novembro Tem Teleton E Virgínia Como embaixadora Lembrando que O Renato Aragão Até hoje Ele é o embaixador Da Unicef Que a campanha Do Criança Esperança É para a Unicef Só não foi convidado Esse ano Só não foi convidado Esse ano Mas ele continua sendo O embaixador da Unicef Eles gostam de criticar Por causa da base Por causa do batom Gente isso aí não tem nada a ver Com base e com batom Isso é o comércio dela É o empreendimento dela Agora ela está emprestando A imagem dela Por uma causa nobre E muito importante A força que ela tem Para isso Agora a Paola Caracela Vai saber quem é Quem é Você me acendeu a polêmica Não foi minha intenção Que ranço Bom, olha Já a Jojô Marmita Tá bom então É a Jojô mostrou Qual o resultado Da bariátrica A Jojô mostrou Mostrou Onde é que foram feitos Os cortes para incisão Dos aparelhos Para fazer a cirurgia O peso que ela já perdeu Já perdeu Mostrou a barriga Diz que vai perder muito mais E vai perder muito mais mesmo Sabe onde isso vai terminar? Jojô Rainha de bateria Já já Pode escrever Pode escrever Próximo carnaval Porque sambar ela é samba Ela é samba Vem nova cirurgia aí Para a Jojô Vamos ver o vídeo Que a Jojô postou Mostrando já Alguns dos resultados Da cirurgia bariátrica Vamos ver Vou mostrar para vocês Na barriga Olha o cabelo da Jojô É o cabelo novo Não vou precisar Peraí que está amarrado Não vou precisar fazer nada De academia Perco tudo isso Olha Você já perdeu o branco Você já perdeu o branco Quem é que não quer esse abdômen Só para calcílico Olha as cicatrizes Olha Já está tudo fechadinho Aqui Na boca do Todd Debaixo do peito E aqui do lado Praticamente já sumiu A Jojô já está com outra cara O que é o de cima? Ela está bem animada Não é, Vivi Não precisa fazer nada Gente, minha bunda está diminuindo Eu estou apavorada Ela está apavorada Ela está gigante ainda Está linda Está grande Ela ficou bem de franjinha também Ficou Ficou bem Ela não está muito franjinha Está no mal Não Aquele dia ela estava Kardashian A Jojô Todd Revelou que ela já perdeu Em poucos dias Quantos dias faz a cirurgia? 10 quilos 10 quilos, Sônia Mas no Fantástico No Fantástico Ela disse que ela foi operada Quando ela estava com 140 quilos 140 E o que está sendo divulgado agora É que ela estava com 145 Na verdade É verdade E que agora ela está com 135 Então está perdendo rápido Muito rápido Imagina o que vem aí, gente Agora as próximas semanas É ainda mais rápido Claro E a cirurgia que ela disse Que deve fazer também, né, Sônia? Tem uma outra cirurgia Que ela ainda não entrou em detalhes E para tirar o excesso de pele Ah, e ela falou que queria trocar A proteína de silicone É isso mesmo A gente fala que é uma redução Vai precisar de um ajuste É Mas aí ela precisa perder Mais do que ela tiver Para perder de peso Para ajustar Para depois mexer nisso E no caso da Jojô A questão dos seios Não é nem estético Quando você perde muito peso Se você não diminuir Você pode até ter problema Na coluna Sim Porque tem que equilibrar o peso A coluna Com esse peso todo Antigo dela Tinha Desenvolveu um eixo Pode ser No lugar certo Ou errado Mas ele se equilibrou Então mexe nisso de novo Aí precisa todo o trabalho Eu sei que tem uma amiga minha Que fez essa cirurgia E o médico falou Depois você vai ter que fazer A redução de mama Para não ter problema na coluna Que é uma coisa que acontece Agora a Jojô estava muito brava Agora há pouco Por quê? Antes da gente entrar aqui no estúdio Eu estava vendo um vídeo É mesmo? É, você também pegou essa história O que aconteceu? Ah, da comparação Ela estava brava com as comparações Que alguns perfis de fofoca Tem feito entre ela E Thaís Carla Imagina Porque as pessoas falaram A Thaís não quis fazer a cirurgia Olha, a Jojô Toddynho Optou por esse lado da saúde De fazer a bariátrica E a Thaís Carla Fica enaltecendo A obesidade É o que os perfis falaram E aí a Jojô Ela fez um vídeo também Pedindo para as pessoas Pararem com as comparações Porque ela disse Que ela é muito amiga Da Thaís Mas ela não quer a rivalidade É isso que ela pontuou Que cada um escolhe O que quer fazer Com o seu corpo Isso mesmo Mas isso estava bombando ontem Das comparações O que você achou? O que você achou? Eu quero enforçar A Thaís a fazer cirurgia Mas se ela está bem Daquele jeito Se ela acha que está bem Se a saúde está em dia Ela vai fazer o que? Também acho, gente O corpo é dela Isso A Jojô fez Porque ela quis fazer Foi uma opção E a saúde também Ela já explicou Os motivos todos Inclusive a saúde Quer ficar bem Nos trinques Para poder engravidar Ela tem uma série De motivos dela Talvez a Thaís Não tenha Até agora Não quer dizer Que daqui a pouco Ela não possa mudar de ideia Ou querer continuar Exatamente do jeito Que ela está Se a saúde não estiver em risco E tudo certo Acho que é uma comparação Que não tem sentido Não precisa Estamos falando de indivíduos Cada um sabe de si E com ideais de vida diferentes Exatamente E de como impactou Nas taxas O médico do Fantástico Ele até falou isso Sobre a Jojô A partir da cirurgia bariátrica Como foi rápida Não só a redução das taxas Na saúde da Jojô Que estavam desajustadas Então como está sendo importante Para a Jojô Essa cirurgia E como ela soube Esconder isso muito bem E como deu tudo certo É a recuperação mais rápida Que eu já vi na minha vida De alguém que fez uma bariátrica Algo a favor A genética dela é boa É boa É boa Talvez ela nem tenha que fazer Redução de pele Ela tem um metabolismo bom Eu acho que ela vai Pelo 26 anos Que você pontuou Pelo resultado Que ela teve na academia Ela tem Ela vai Ela reagir rápido Ela reagir rápido O organismo reage rápido Então tá aí Segue nessa Jojô Que tá dando tudo certo Bom, mais foco na notícia Mais foco na notícia Agora, Sônia Abrão O que? Eu vou te mostrar Eu nem sei se pode mostrar esse vídeo Mas acho que dá Um vídeo Que tá circulando Que envolve Duas pessoas Que a gente gosta bastante Que é o cantor Belo E a esposa dele Graciane Barbosa Porque, gente A Graciane resolveu, Sônia Mostrar aonde que ela tem Uma tatuagem em homenagem Ao tudão dela É grande Olha, gente Isso foi O que aconteceu, Sônia? Tinha alguns outros famosos Outras pessoas aí E eles estavam numa discussão De um mostra Onde fez tatuagem em homenagem Ao parceiro O Carlinhos Maia Se não me engano Fez uma tatuagem na virilha Em homenagem ao marido Começou com aquela história Que todo mundo critica Sabe aquela história? Não faz tatuagem Que depois o relacionamento acaba Eu incentivo Eu incentivo Faça Porque eu gosto de falar Depois quando separa Porque você tem Você tem uma Não tenho nenhuma Mas quando separa Eu acho sensacional A pessoa volta lá no tatuador Pra pagar É a economia girando Entendeu? Só que aonde a Graciane fez, Vlad Chocou todo mundo Porque, olha aí O Belo vai mostrar Aonde que o tudão A Graciane Tem uma tatuagem Em homenagem Ela escreveu o tudão? A ele Não, ela escreveu o nome do Belo E aí que é o choque Temos o vídeo aí, Sônia Vamos lá Vamos ver agora Até o que ele tava achando Vai baixar as calças dela Ai meu Deus Eu nem queria meu nome Dessas partes Vamos ver Vamos ver Ele tá baixando É do Fox Fox Eu não li nada Ninguém escondeu uma girada A Bela Só que vai mostrar Mostra tudo Foi rápido Foi rápido Vamos de novo A Bela É o nome dele Ah Cadê onde tá escrito Detumina o fio dental do biquíni Ela tá no fio dental Tá escrito no biquíni Não, tá na pele Na pele Na marca do biquíni Na marca do biquíni Exatamente Olha, nunca tinha visto aí Deve ser bastante comum Pelo jeito Agora que é corajosa Depois que ela tinha Depois que ela revelou Não pode falar esse horário Depois que ela revelou Numa entrevista Qual é a posição preferida dela Com o Belo Agora eu tô entendendo O Belo sempre vê É isso? Ele tá sempre se enxergando Como é que é o nome da senhora Que vai ligar pra gente Dessa? Dona Deva Dona Deva Dona Deva O vídeo não mostra nada Dona Deva O pessoal aqui não tem jeito não Dona Deva É culpa nossa, Dona Deva É do Belo É o Belo da Graciane É o que faz na virilha A tatuagem O que faz aí Pelo amor de Deus O Belo fez alguma pra ela? O do Belo não tem essa informação Será que ele deve ter? Nossa, não quer nem imaginar onde seja Eu acho que ele tem Se eu não me engano aqui É? É, tem aí mesmo Certo do oblíquo Ai, gente Esse negócio de tatuagem nunca dá certo Tem que apagar depois Tudo bem que eles estão juntos há décadas, né? Uhum Mas eu jamais faria isso Aí depois faz o que a Kay Alves fez com o Mousse, né? O quê? Porque jogou uma flor de lótus por cima Mas a Kay tinha conhecido o Mousse uma noite Ela fez pra aparecer, né? Ela quis lacrar Ganhar umas matérias Fiquei toda uma ligação que não existia Mas tá aí, tá aí o Belo brincando Aí Belo sem dívida, né? Com o Denilson É, agora tudo é festa Quando você começou a falar Nós temos aqui um momento de duas pessoas juntas Eu falei, já se juntaram o Belo e o Denilson Eu acho que vem já já, Lovianco Acho que não vai demorar, né, Sônia? Tem o comercial da cerveja Ele tá pra pintar Tudo vira festa, sabe? Dinheiro Que bom, né? Olha, esses dois podiam agora duplicar o dinheiro junto Mas parece que é o que vai acontecer, né? Eles vão ter mais lucro E não ser chamados pra fazer cervejaria, banco A porção de coisa É, exatamente Dá aquele problema lá pra sanar dívidas Já leva o Belo E é isso, gente Mas cuidado com tatuagem Pensa dez vezes onde você vai fazer Porque, nossa Tem gente que tá apagando até hoje, gente Tem gente que se arrepende, né? São várias sessões pra apagar Não é uma sessão só Tudo bem que aí é o Belo Bem pequenininho, né, Sônia? Mas tem gente que faz de três a quatro sessões E são doloridas, tá? É, nossa Que dolorose, cara Faz um investimento, às vezes, pra ter que apagar É Dá pra colocar o nome de um refrigerante ali Se terminar o relacionamento Dá pra colocar o nome de um refrigerante ali Desce, gente Olha aqui O que você quer, Marmita? Com esse Gil do Vigor, faz favor Ele botou o combustível errado no carro Tá bom Ele vigorou O Gil do Vigor vigorou Vigorou o combustível Parece que não Adulterou Vamos ver agora Ele fez um vídeo Aliás, tem duas coisas com o Gil do Vigor Pra gente mostrar hoje aqui pra vocês Vamos lá Gente, coloquei diesel Ah Coloquei diesel no carro Coloquei desnotou de gasolina A maneira diesel Aí os amigos estão empurrando O carro Ai, fica muito duro Ai Gente, eu nasci pra ser gay Peraí, peraí Eu nasci pra ser gay Peraí Eu nasci pra ser gay, gente Eu não nasci pra fazer essas coisas de carro Vai se resolver Vai se resolver Tá vendo, o amigo que tá ajudando a nós Que eu deveria estar agora no seminário da Maiara Eu tô aqui Vai? Vai bater ali na frente Ai Esse grito, gente A parte dele de dentro do carro Ele não vai fazer Eu não tenho freio Olha Aqui é meio subida A gente vai ter que dar uma focinha a mais Os poços Que vida triste Vai Ai Ai Vai bater Deixa eu gritar Meu Deus, dá-me paciência Ele não resolve o que tem que resolver Ele tá gritando Voluntar e duro Por que duro assim? É porque ele não tá ligado Ele não sabe nada mesmo de carro Meu Deus Eu não entendi nada Tomou gasolina ou tomou diesel? Acho que ele pôs diesel e vai jogar gasolina É Deve ser aquele carrão importado Ele vai com diesel? Vai com diesel Ele colocou gasolina no caso Ah, é ao contrário É ao contrário É Esse carrão dele deve ser a diesel Ele colocou gasolina E aí ele tá se preocupando em fazer o vídeo Ao invés de solucionar Ele tá fazendo peru escolar? Pensei que fosse Olha lá Mas olha aqui Tem que ter que dar uma focinha a mais Tem uns roxinhos lá atrás Além dessa encrenca com o carro Aí ele fez um vídeo legal mostrando a casa nova dele No valor de 1 milhão e 900 mil reais Vamos ver agora Ele tinha feito a festa Mas tava vazia Tinha a festa, exatamente Fez a festa Olha que chique esse piano Ó, são só imagens, tá? A gente vai mostrando aí pra vocês Porque ele não foi comentando os ambientes Ele foi só mostrando Na verdade Ai, eu amo cristalheiro Eu acho lindo também É lindo demais Eu acho muito legal Gosto muito desse contraste de móveis modernos Com peças antigas, clássicas, né? Ah, tem áudiozinho lá Olha a cozinha Olha a cozinha Olha a cozinha Que linda Uma calhau É 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 uma calhau E tem essa coifa aqui Que a mãe colocou A alívio não é normal A mãe descobriu tudo na casa Diferente, né? A galera toda Aí aqui Nossa, que casa grande A gente tem um lugarzinho Pra utilizar a roupa Pra passar a roupa Aí tem a alganiza Então vamos seguindo Tá tudo novinho, né? Que delícia É um lugarzinho Tá tudo novinho, né? Fazendo uma roupa Não vai fazer assim mesmo Que a mãe já vai ter tudo Não liga aí não, tá? Então aqui É um parquinho de boleirinha Que ela fica É o diófilo É o diófilo Ele vem de lá em cima Aí tem uma televisãozinha É um andar de baixa ainda Nossa, é Eu achei o valor dessa casa Tá bom, gente Eu sei que é bastante dinheiro Mas tá Pô, 1 milhão e 800 1 milhão e 900 É 1 milhão e 900 É 1 milhão e 900 É 1 milhão e 900 Mas tudo bem Olha, churrasqueira Ó, piscina Tá com a chuveira Mas tem a piscina Maravilhosa Que legal Bonita também E ainda tem aquela jacuzzi, né? Sim, é? Sim, é E aqui tem um fulgãozinho elétrico Olha, pra fazer aquele churrasco Aí faz também uma comidinha Não precisa ir pra dentro de casa Área gourmet É, área gourmet É, área gourmet É, é direta gourmet Esse capricho Esse capricho Ah, vai ficar bonito, hein? Que legal Eu gosto Acho muito lindo Nossa, ainda tem um andar de cima Gente, vocês acham que esse valor não tá um pouquinho? Será que ele revelou a verdade? Não, é a localidade É, região No interior, né? No interior é verdade De Pernambuco É, é outro tipo de valor É, em São Paulo já não rolaria Ah, mas não rolaria Desse tamanho, não Na verdade, o caro é aqui É, o preço está bom Gente, a casa é enorme mesmo, né? Eu acho muito legal poder ver tudo isso Quem lembra de como o Gil entrou duro, depenado, né? No Big Brother Brasil E depois foi de lá Que ele foi conquistando muitas outras coisas Ele conquistou o público E isso trouxe pra ele Muita publicidade, muita coisa, né? E olha aí Tem uma estimativa Casa confortável Ele é a mãe, né? Tem uma estimativa, Sônia Que o Gil do Vigor Ele não gosta muito que fale, mas eu vou falar Mas fala, fala Ele já ultrapassou 30 milhões de reais em contratos publicitários Porque em 2021 ele tinha confirmado Que já tinha faturado mais de 15 milhões Ele fez até pra bancos, né? Fez Isso é muito caro Se ele comprou uma casa de 1 milhão e 800 Ele está sabendo gerir muito bem esse dinheiro, né? Além disso, é um economista, né? Deve ter investido muito bem Com certeza E ele juntou Porque esse tempo todo ele estava quietinho Sem falar nada A gente só soube da casa quando já estava comprado Então, ele e a Juliette E exemplo de ganhar dinheiro pós Big Brother Era uma coisa Impressionante Talvez os maiores Tirando Sabrina, Grazi É que naquela época da Sabrina e da Grazi Eram outros Era outra realidade Outra realidade Mesmo não vencendo o programa E é assim mesmo Às vezes aqui fora consegue muito mais do próprio prêmio do reality Por isso que todo mundo quer entrar no Big Brother Brasil É a vitrine, né? É a vitrine Quem sabe aproveitar, né? Se dá muito bem realmente Olha o Gil aí E é mais legal ainda Quando você vê uma pessoa Que nunca teve E passa a ver Que ela dá valor de verdade Ele está agoniado no Big Brother Acho que ele tinha dívidas, não tinha? Ele tinha dívidas, né? Ele queria dar uma vida melhor Para a manhinha Como ele chama Para a mãe e para a irmã E olha aí o que ele conseguiu É a visão de cima Trabalho dele Trabalho honesto Esse pé direito aí, gente Já é milionário Essa altura aí Essa altura, né? É, exatamente É muito alto É muito alto mesmo Enfim, linda a casa Mas o que ele pensa como é que vai pintar, né? Com essa altura Tem que contratar andanho Eu resolvi isso Eu lembro quando eu vi a casa da Sabrina Sato Que tinha, né? Aquelas prateleiras que ela até deixava uma escada A gente já pensa assim É para limpar Para faxinar A gente fica assim Minha mãe só pensava essas coisas Como limpar? Como fazer? Que lindo esse indústrio Olha, bonito Muito legal Muito legal mesmo Parabéns aí Para o Gil, né? Está valendo E achei legal que ele comprou a casa ali na terrinha dele Natal Sim Num verri São Paulo Não, não Não, não Ficar ali conservando as origens Isso é muito legal também Bochichos lá de Miralas Vem para cá, Sônia Abrão Olha Tô lindo O que fizeram com esse homem O que fizeram com esse homem O que fizeram com esse homem é algo inaceitável Eu vou falar aqui, eu vou contar aqui nos bochichos Mas você já ouviu falar do desafio do ovo? Não Posso fazer? Não Deixa Que susto Que isso, Wadi Deixa eu fazer Falaram que é para fazer lixo agora Eu te quebro Vai ser um desafio Tem que dar um para a Sônia também Você não quis Ombro trocado não dói Ombro é brincadeira Ombro é de papel Mas fizeram de verdade na testa de quem? De quem? Ratinho A neta Yasmin Olha o que ela fez, Sônia, no vídeo Grandinha a neta Já é Não sabia o que ia fazer Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu e meu irmão A gente vai fazer um homem Ele vai me ajudar a quebrar o ovo E conseguir cozinhar, né? Tá vendo, Chog? Sim Não 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 é assim Gente Que força foi essa? Não era para fazer assim Ou foi barulho? Tá vendo, Chog? Olha, fez barulho Tá vendo, Chog? Ela não deu nem chance Ela não deu É para fazer igual a gente faz na quina da pia Pá, aí você bate, quebra e abre Ela quebrou na cara Ele tá na cara dele, o ovo Ele caiu nessa papagaia Foi um direto no supercílio, né? Olha, o Ratinho Ele pega todas as propostas dos netos Outro dia ele caiu, né? Com aquele carrinho lá Que anda lá Agora com essa neta Ele quer agradar os netos Ele só toma na cabeça É que normalmente o pessoal dá uma rachadinha no ovo E depois ele vai É verdade Ah, mas ó Eu não sei fritar o ovo Você sabe que é uma coisa que eu não sei fazer? É fritar o ovo Nunca fica Eu aprendi Imagina Quando eu fui gravar aquela matéria O Geraldo Luiz foi gravar comigo Na cozinha E eu tinha que fritar o ovo Não sei por que ele se esmou com isso Mas aí no que eu bati Fui fazer assim Para, né? A casca partir e cair no ovo Foi com casca Olha Foi um desastre Um desastre Eu não esqueço Vocês não sabem o que fazer com a geminha preservada Não 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 Eu juro que eu sei fazer, gente Sério? Eu aprendi É Que maravilha Tem gente que frita com água Óleo e água Se você de casa tem alguma dica para fritar ovo Para ele ficar inteiro Manda aqui nas redes sociais Porque eu não consigo Aqui ninguém sabe fritar Só você que sabe fritar ovo Eu sei Uma panela muito boa Que não grude Um pouquinho de azeite E acabou, gente Ou uma manteiguinha Não adianta Eu prometo que eu sei Tá certo Vamos ver, viu? Olha, só antes do foco na notícia Falar para vocês sobre a campanha Para a doação de sangue Para o MC Marcinho Ele está precisando O funkeiro está cuidando Está em cuidados intensivos E respirando por aparelhos Após cirurgia para implante De um coração artificial Focando a notícia Agora, Sônia A gente vai mostrar um vídeo De uma cantora Sertaneja Que o corpo desta cantora É o motivo que todo mundo está falando Lobianco Bem, o mano 35 anos Olha aí o corpo da dona Maraíza, gente Olha, esse vídeo É de um show no final de semana Porque o pessoal tem pontuado muito, né? Sobre a bebedeira das duas Maraíza está vazando, né? Que as duas andam bebendo bastante Mas parece que a bebida aí não interferiu Porque este corpítio da cantora Maraíza Lobianco Bombou nesse final de semana Foi ela que fez a Lipo ou foi a Maiara? Foi a Maiara Mas ela já é a Maiara e Maraíza Olha, a Maraíza, gente Ela também fez um procedimento Alguns procedimentos estéticos A colocação de silicone fez sim O Vlad Eu também fiz O Malipo também fez aí um trabalho Só que o corpo dela O pessoal tem chamado a atenção Pela definição de como está linda E ela está sensualizando Ela está com ozinho da setorinha Estão falando que é a nova Simária, Sônia Abrão Estão falando que ela está sensualizando igual Igual a Simária A Simária Corpo para isso ela tem também Não, Corpo para isso ela tem Mas acho que a Simária ainda é campeã É, a Simária é mais campeã É, porque ela faz isso há mais tempo E aí, bom, bom Todo mundo falando desse abdômen trincadíssimo Ganharam o público, né Hoje a Apoliana Rocha E agora a Maraíza Estão perfeitas Com boa atenção aí Estão podendo Roda a vinheta Vamos brincar aqui Não sei em que lugar aqui Então tá bom Olha, é hora do nosso QR Code E você vai poder faturar um prêmio bem legal Todo dia você pode ganhar um prêmio Aqui no meu programa com o festival Aliás, no nosso programa, não é? Com o festival de prêmios E chegou a hora de você ganhar um dos prêmios mais divertidos Um patinete elétrico Então coloque a R Code premiado na tela Diretor, isso E ó, você, capture para concorrer agora mesmo É prêmio na hora, gente A assinatura é apenas R$ 5,00 por semana Não tô nem falando por dia, por semana E você pode ganhar drone, Alexa, caixa de som JBL E o melhor Ó, você concorre a uma incrível Ford RAN de zero quilômetro É isso mesmo É um carrão zero que pode ser seu E a nova temporada de prêmios tá imbatível, viu? É participar e é muito, muito fácil Compre já a sua participação no site Festivaldepremios.com.br Vem brincar de capturar os seus prêmios Gente, é prêmio que não acaba mais Esse patinete já tem dono Pode tirar o QR Code porque realmente já foi produção E você pode ser o próximo Acredite e assine porque amanhã tem mais Festivaldepremios.com.br É prêmio todo dia pra você, tá certo? Bom, vamos girar? Então vamos girar, nós juntamos já já Bom, de volta que é o nosso programa Dá um tempinho aí, muito rapidinho Para as nossas mensagens do público, né? Então vamos lá, vamos ver agora O Roberto falando o seguinte Boa tarde, bancada Acho injusto acabar com o caldeirão Claro Se todos os tropeços fossem culpa dos apresentadores O encontro nem deveria estar no ar É verdade E aí é um outro caso Sabrina falando Sabrina falando Não, foi você, né? Vocês são fogo, né, gente? Gostam de cutucar É Tá todo mundo quietinho Vocês querem, briga, tá bom Todo mundo aqui, ó, na paz Vamos pra próxima, vamos lá Vamos lá, a próxima é da Natália A tarde é sua Sinto falta da Fernandinha Souza em um programa Eu amava o Vai Fernandinha no Multishow Adoro vocês todos aí Ah, beijo, Natália Ela tá bem encostada no streaming, né? Então, ela tá super requisitada Ela mesmo tava falando isso outro dia Ela já recebeu muitos convites pra voltar a fazer TV Ela tá recusando todos Ela tá muito voltada pra história de autoconhecimento Boas vibrações Nossa, isso fez muito bem pra ela Co-criação, atração Esse tipo de coisa Mas nosso tempo acabou, infelizmente A gente se vê amanhã, se Deus quiser Três da tarde com mais uma tarde a sua Beijo, tchau, gente Tchau, Vlad, Gobiã Com a Arontura Tchau, tchau Ai, o ovo! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau.